Vamos começando com quem está aqui. Sejam bem-vindos. Eu sou Sandra Reyes, o staff do LACNIC. Sejam bem-vindos ao webinar sobre políticas que vai ocorrer, o fórum de políticas que vai ocorrer no LACNIC 39. Estarão encarregados Mariela Rocha e Franco para a parte de coordenação. Antes de passar, quero lhes comentar a dinâmica, referir a dinâmica. Vamos estar em torno de 60 minutos durante a apresentação. Durante esse tempo, podem fazer todas as consultas que vocês tenham no painel de perguntas e respostas, que serão respondidas em tempo e forma. E também queria referir que este webinar está sendo gravado e que nos próximos dias vamos disponibilizar a gravação no site do evento do LACNIC 39 e também vamos compartilhá-lo com vocês. É isso tudo que eu tinha agora referido. Não sei se esqueci de nada, Mariela, se não, já ofereço a palavra para que você dê as boas-vindas a todos os participantes. Obrigada, Sandra. Espero que sejam me ouvindo bem. Boa tarde, bom dia a todos. Sandra está nos acostumando com estas boas-vindas tão calorosas para os webinars. Então, eu só queria lhes contar que, como vocês sabem, este webinar faz parte dos webinars anteriores, neste caso, o LACNIC 39, que a gente vai fazer. Este é o segundo webinar prévio ao evento. Muitos de vocês participaram do anterior na semana passada. E agora, este webinar informativo vai tratar das propostas que vão ser discutidas no próximo Fórum Público de Políticas, que vai ocorrer no LACNIC 39. Franco Cabrera vai fazer, na sua apresentação, vai reconfirmar toda esta informação que eu estou referindo. Franco e eu fazemos parte da equipe de políticas. Estamos aqui com vocês para lhes contar as propostas que vamos ver no próximo Fórum. O que eu vou referir, Franco também vai referir mais adiante, mas é importante levá-lo em conta. Este webinar é informativo, não envolve discussão para avaliação de consenso das propostas. Quem conhece o processo de desenvolvimento de políticas sabem que os âmbitos para a discussão de propostas são a lista pública e o Fórum Público de Políticas. Então, a lista de discussão e o fórum. Então, não envolve avaliação de consenso, o que seja falado aqui é um webinar informativo. Apesar disso, convidamos vocês a fazerem todas as perguntas que acharem necessárias para entender as propostas que vão ser feitas no próximo Fórum Público de Políticas. mais uma questão para referir. As perguntas, por gentileza, escrevam no Q&A ou perguntas e respostas que vocês vão encontrar na barra da plataforma do Zoom. As perguntas vão ficar armazenadas. Quando o Franco concluir a exposição, vamos ir lendo uma de cada vez para que possam ser respondidas. O Franco está pronto? Estou pronto. Boa tarde. Bom dia a todos. Então, pode começar. Muito obrigada, Mariela. Bom, vamos iniciar o nosso webinar e a apresentação, onde vamos falar sobre o PDP e as propostas de políticas que vão ser analisadas no próximo Fórum Público de Políticas. Mas, antes, vamos falar sobre este webinar que está voltado para toda a comunidade em geral e poderão se conhecer as propostas que serão apresentadas no próximo Fórum Público de Políticas. Acreditamos que vai ser uma grande ajuda para estarmos mais preparados para a discussão. E lembrei que este webinar não avalia o consenso. O consenso só é medido em dois âmbitos, no Fórum Público de Políticas e na lista de discussão de políticas. Antes de falar sobre as propostas acerentes e sentidas no próximo Fórum, vamos falar sobre o PDP. O PDP, o Processo de Desenvolvimento de Políticas Sulac-NIC, é um processo colaborativo que valida a criação e modificação das políticas que o RIR aplica na sua região. Este processo começa quando alguém identifica uma necessidade ou um problema ligado à atribuição ou uso de recursos da internet na região. Depois, é apresentada uma proposta de política à lista de correio de e-mail pública do LARNIC, onde qualquer pessoa interessada pode discutir e fazer comentários sobre essa proposta. Depois de um período de discussão e comentários, é realizada uma reunião da comunidade, na qual os participantes discutem a proposta em maior detalhe. Depois, os moderadores, que são pessoas eleitas pela comunidade para orientar o processo, resolvem se atingiu ou não o consenso à proposta. Se atingiu o consenso, a proposta se torna em política do LARNIC e é implementada na região. Finalmente, é importante destacar que é um processo aberto para a comunidade, o que significa que qualquer pessoa interessada pode participar e fazer comentários sobre as propostas. e, de fato, é desejável que façam isso, porque é a própria comunidade que resolve essas políticas que se aplicam na nossa região. Eu falei, acabei de referir as etapas do PDP muito por cima, mas essas são as que constam do documento do PDP. As propostas podem passar por as seguintes instâncias. A discussão inicial é quando a proposta chega à lista de políticas. Essa discussão inicial dura oito semanas, mais o fórum. Isso quer dizer que uma proposta é discutida no mínimo oito semanas e, máximo, o tempo que for necessário para que possa ser apresentada no fórum público de políticos. Depois da etapa de discussão inicial, que é quando os moderadores determinam o consenso, entendemos que uma proposta atinge o consenso quando é apoiada por opiniões significativas e não há objeções técnicas irrefutáveis. Esse período, para os moderadores determinarem o consenso, é de duas semanas. E se a proposta não atingir o consenso, volta para a discussão ou é abandonada. Se atingiu o consenso, a proposta passa para uma terceira etapa, que é a de últimos comentários, ou last call, de umas quatro semanas. O objetivo desta etapa do processo é possibilitar que a comunidade faça comentários e que aqueles que não tenham feito comentários na discussão inicial. Depois, temos um segundo consenso a ser determinado pelos moderadores, sob os mesmos critérios, e se a proposta atingir o consenso, passa para a última etapa, que é a ratificação pela diretoria. Se a diretoria ou o conselho diretor ratificar a proposta, passa a ser ratificada. Se não for ratificada, pode voltar para a discussão inicial ou pode ser abandonada. Bom, vamos falar agora um pouco das políticas e do próximo Fórum Público de Políticas. No mito do LACNIC 39, que vai ocorrer em Mérida, no México, na semana próxima, de 8 a 12 de maio, vamos ter o Fórum Público de Políticas. Vai ser na quarta-feira, dia 10 de maio, das 17h30 às 22h, UTC. É importante que saibam que podem participar de forma remota e de forma presencial. Antes do Fórum, para quem não conhece a dinâmica do Fórum, convidamos vocês para participarem do Workshop de Políticas Hands-On, que vai ser conduzido por Maria La Rocha, onde visualizaremos vários aspectos do processo de desenvolvimento de políticas no dia 8 de maio de 15 a 17, UTC. Este Workshop é unicamente presencial. Agora sim, vamos ver as propostas a serem discutidas no próximo Fórum do LACNIC 39. Para este Fórum, temos cinco propostas de diversos autores. A primeira é incluir IPv6 no texto da Sessão 5 do Manual, que é a primeira versão desta proposta. A segunda é o esclarecimento do consenso, também sua primeira versão. A terceira é a gestão de recursos recuperados com origem na reserva para infraestrutura crítica, em sua versão 2. A seguinte é mudanças várias no PDP, na versão 4. e, finalmente, a análise de impacto obrigatória na versão 5. Depois, agora vamos passar a ver o detalhe de cada uma delas. A primeira proposta é a LACNIC 2023.2, versão 1, incluir IPv6 no texto da Sessão 5 do Manual. Tem dois autores, Aria Wehrer e Ivan Chapeiro. Essa proposta, atualmente, conforme justificam os autores, o texto está focado exclusivamente em IPv4, o que não oferece informações úteis para usuários de IPv6. A justificativa é tornar o texto mais relevante para o momento atual da internet, onde se usa tanto IPv4 como IPv6. A proposta procura atualizar o texto original sobre o registro dos servidores DNS reversos para considerar tanto IPv4 como IPv6. A seguinte proposta é a LACNIC 2023.1, versão 1, esclarecimento do consenso, o autor é a Jô de Palet. E o autor dessa proposta convida a rever a definição de consenso, especialmente para aqueles casos ou versões de propostas onde não existe discussão pela comunidade. A terceira proposta é a LACNIC 2022, passo 3, versão 2, gestão de recursos recuperados com origem na Reserva para a Infraestrutura Crítica, o autor é Edmundo Casares Lopes. A proposta já foi apresentada em sua versão anterior, houve alterações editoriais, é por isso que o autor mandou uma segunda versão. a proposta estabelece que os recursos originados na Reserva de Infraestrutura Crítica tenham que ser reincorporados a ela se forem recuperados ou devolvidos. A proposta seguinte é a LACNIC 2026-V4, alterações várias no PDP, o autor é Jô de Palet, e a proposta procura fazer diversas melhorias e esclarecimentos do processo de decisão das políticas do LACNIC, e algumas das mudanças propostas, incluindo delimitar o que se considera uma mudança editorial, e garantir que essas mudanças tenham um prazo de last call para que a comunidade possa exprimir suas opiniões a esse respeito. Além disso, propõe mudar a palavra abandonar por retirar para evitar confusões na interpretação dessa ação e permitir uma melhor compreensão do processo de decisão. Finalmente, temos a proposta do LACNIC 2023-5, que a análise de impacto é obrigatória, também o autor é Jô de Palet, e atualmente a análise de impacto pelo staff sobre uma proposta de política não é obrigatória, essa análise não é obrigatória, embora na prática o staff faça isso de forma regular para oferecer mais um ponto de vista à discussão, e o autor propõe estabelecer a obrigatoriedade disso para o staff do LACNIC. Essas foram todas as propostas de políticas que serão discutidas no próximo fórum. Como eu referi no primeiro slide, a discussão é realizada na lista de políticas, lista para discussão de políticas. Então, para aqueles que não estejam cadastrados na lista, aqui vocês podem verificar o link para se cadastrar e também para o sistema de políticas, onde poderão ver cada uma das políticas que temos em vigor agora. Então, foram muitas coisas. Só para resumir, o Fórum Público de Políticas vai acontecer no dia 10 de maio, próxima quarta-feira, de 17h30 a 22h, UTC. Podem participar de forma remota. na segunda, 8 de maio, vamos ter o Workshop de Políticas Hands-On, de 15h a 17hTC, somente presencial. E é importante para nós destacar que sua participação é crítica, porque tudo que determinar como o LACNIC vai administrar os recursos numéricos é a decisão da comunidade. E a nossa apresentação conclui aqui, sobre o que vai ser discutido no próximo Fórum. Se tiverem perguntas, podem colocar no botão de Q&A. Franco, muito bom, muito obrigada pelo resumo. Sabe, Franco, isso não foi referido no Q&A, mas estão falando no chat, se podemos colocar esses links, se podem ser colocados no chat, é para que eles possam copiá-los. Então, vamos fazê-lo em breve. Enquanto isso, vou aproveitar para fazer alguns comentários. Como puderam ver, tem uma importante diversidade de propostas. Tem propostas apresentadas pela primeira vez. também, algumas em versão 1, como disse Franco. Tem propostas que já estão em versões mais avançadas, outra 2, outra 5. Tem propostas que alteram a forma como o RIR administra os recursos numéricos à intermédia e tem outras mais ligadas ao processo de desenvolvimento de políticas, no caso, o processo de per se para apresentar propostas do que com o manual. Então, o que propomos é que, depois desse resumo do Franco, vocês poderão encontrar também as apresentações na rede do evento e que possam procurar no sistema de políticos. Franco, você poderia compartilhar politicas.lacnic.net no nosso sistema e coloquei no chat, sim. Aí tem uma parte que vocês, onde tem lista de propostas, se filtrarem por aquelas que constam em discussão, vão ver as propostas que o Franco acabou de referir, podem abri-lo na língua que for mais confortável para vocês e poderão analisar cada uma das propostas. Com isso, convidamos você a participar da discussão de forma remota ou presencial. E quem estiver remoto poderá participar da plataforma Zoom, que estará habilitada e que possam dar sua opinião sobre as propostas quando inicia a discussão de cada uma delas. A discussão das propostas não necessariamente conclui no fórum, no dia do fórum. Não quer dizer que vocês têm uma semana para poder emitir sua opinião. Algumas ainda não completaram as oito semanas de discussão. além das opiniões que sejam manifestas no fórum, também poderão continuar a participar da lista até o momento no qual seja anunciado na lista que uma determinada proposta atingiu as oito semanas de discussão e que entrou na etapa de avaliação de primeiro consenso. Então, os pontos, os pontos para participar e são, os locais para participar e são abertos, a lista está aberta neste momento e até que cada uma das propostas atinja as semanas necessárias para a sua discussão. Tenham coragem, participem, emitam suas opiniões. se não entenderam alguma coisa da proposta, os autores das propostas estão prestando atenção para responder bem rápido. Tenham coragem, porque como o Franco assinalou, as propostas, todas as políticas que regem a administração dos recursos numéricos da internet dependem de vocês todos, da comunidade. Então, se não houver discussão, não há propostas, não há consenso, então, tenha coragem de participar. Eu não visualizo perguntas, eu queria fazer um esclarecimento que para aqueles que não estejam cadastrados na lista de políticas e queiram emitir sua opinião sobre alguma proposta e não saibam como, vejam, podem entrar no arquivo de discussão da lista de políticas para ver o que já foi discutido, então, dar sua opinião com base em determinada proposta sabendo o que foi discutido antes. Então, bom ponto, Franco. Com isso, o que Franco quer dizer? Que vão, talvez, se cadastrar na lista e vocês vão falar como é que eu participo, eu não sei o que eles estavam falando. Então, entram no arquivo na lista e vocês com o ID podem ver com o ID dessa proposta que Franco estava com o 2023.1 versão tanto, então, procurar com esse ID, vão ver como vinha a discussão até esse momento. Muito bom ponto. Com isso, não perdem nada e talvez a consulta que vocês têm ou a dúvida podem tirar ali. mais perguntas, isso seria por hoje, nós esperamos vocês, então, para que participem do fórum. Não deixem de participar, vamos estar incentivando a participação, para um dia de estudo muito claro. Estou agradecendo pelo webinar, nós ficamos muito contentes e queremos que vocês tenham toda a informação para poder participar. A pior coisa que pode acontecer é que vocês não tenham a informação necessária, mas participem, isso é importantíssimo. Agora sim, então, nos despedimos e nos encontramos na semana que vem. Obrigada a todos, a Sandra e a toda a equipe, até logo. Obrigada, Mariela Franco e todo mundo por ter estado aqui conosco neste webinar, que a gente recebeu, então, daqui a pouco em LACNIC 39. Até a semana que vem. Obrigado.